Bom dia a todos. Por volta de 13 horas, nós fomos acionados por um acidente na 462, próximo à ponte do Quebranzol. Tratavam-se de dois veículos que, devido à fumaça, à má visibilidade da pista, vieram a colidir frontalmente nessa região. A dica é a seguinte, se for queimada urbana, acionar a Prefeitura, a parte ambiental da Prefeitura, que elas vão fazer notificação para essa pessoa e vão, inclusive, aplicar muito a essa pessoa que fez essa queimada no meio urbano. Se for no meio rural, próximo a BRs e MGs, a dica de segurança é você parar antes da fumaça, não parar no meio da fumaça. Caso você já esteja, foi surpreendido por ela, não freie, não pare, apenas diminua, mantendo o seu farol baixo, aceso, até passar pelo obstáculo, até passar pela fumaça. Você pode também acionar o corpo de bombeiros, a polícia rodoviária, federal ou estadual. No caso desse acidente, as consequências foram um pouco mais leves, devido a um pouco também a tecnologia dos dois veículos. Todos os dois veículos tinham sistema de airbag, não estavam com velocidade excessiva, foram imobilizadas pelo corpo de bombeiros, que repassou para a equipe médica do SAMU para que dê continuidade ao atendimento.